É o Luanzinho Dando bala no beat Baby, eu tô ligando pra você E apenas um minuto escuto o que eu vou te dizer É, pra que não tá legal Meu coração longe de te pede todo sinal É que saudade não dá trégua Todo mundo sabe que eu amo só você Tô cola na minha, esquece as brigas A raiva que na minha boca, com a sua boca Me ama de verdade, mata essa saudade Com menos briga e muito mais amor A raiva que na minha boca, com a sua boca Me ama de verdade, mata essa saudade Com menos briga e muito mais amor É o Luanzinho Baby, eu tô ligando pra você E apenas um minuto escuto o que eu vou te dizer É, pra que não tá legal Meu coração longe de te pede todo sinal É que saudade não dá trégua Todo mundo sabe que eu amo só você Tô cola na minha, esquece as brigas É, pra que não tá legal 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 Obrigado.